Estamos de volta com o programa no ar e nesse terceiro bloco a gente vai conferir uma matéria super bacana, aniversário de 114 anos do Clube Internacional de Regatas. Eu estive lá conferindo uma festa linda. Quero deixar aqui os parabéns ao Sintra e a Jussara, que fizeram daquela noite uma noite muito especial. E você vai conferir agora. Eu estou ao lado dos anfitriões dessa festa linda. 114 anos do Clube Internacional de Regatas. O presidente, o Sintra, a sua esposa, a Jussara. Todo mundo se divertindo, dançando, banda Réveillon. Grande sucesso, né? Sucesso mesmo. Essa banda é uma banda show, né? Ela vem com dançarinos, com artistas, cantores. O salão também está muito bonito, bem decorado. E está uma festa muito bonita. Com uma banda dessa ninguém consegue ficar na Minesa. Eu estava vendo o casal dançando, estava todo mundo se divertindo. Eu acho que essa confraternização vem todo de encontro com o trabalho que o Sintra vem realizando junto com você aqui no Inter. São quatro anos já, né? Aqui, ele como presidente, você acompanhando esse trabalho. Esse é o último ano. E você também acabou ficando, nesses quatro anos, com uma parte de responsabilidade social. A Jussara, que acaba abrindo as portas, cuidando da agenda, com as entidades. É um trabalho importante, né? Eu considero muito importante para a comunidade, né? Essa chega a ser uma parceria, né? Com o Fundo Social, com as instituições. Falta espaço, né, Jussara? Hoje as entidades sofrem com espaço para poder realizar os seus eventos, para angariar fundos. Isso, noite da pizza, bingo, né? Que eu acho de muita importância, né? Você está ajudando para arrecadar dinheiro para essas entidades. Sintra, último ano, mas quatro anos de muito trabalho. Eu acho que nesse último ano, você pode sair com a sensação de missão cumprida, né? Missão cumprida, missão cumprida. Nós tínhamos muito trabalho nesses quatro anos. Nós tivemos e reinventamos o clube, coisa que o pessoal tinha medo de assumir. Nós assumimos, nós assumimos o restaurante, finalmente assumimos o restaurante. O restaurante era o clube. Estamos reformando toda a parte de cozinha. Estamos praticamente reformando o clube todo nesse último ano. Construímos esse salão social. Fizemos tudo o que a gente pôde fazer. Agora, nós precisamos, como qualquer clube ou qualquer entidade, você tem que renovar. O presidente encerrou seu ciclo, né? O meu ciclo acabou com quatro anos. Virar outro presidente, um novo presidente, espero eu, com ideias melhores, fazendo mais coisas para o Internacional, fazendo com que o Internacional cresça cada vez mais. É isso que faz a diferença. A renovação. Nós não podemos sempre pensar no passado, nós temos que estar andando sempre para frente. Novas pessoas, novas ideias, fazendo a coisa andar. O Internacional é um clube família, voltado para a família. Esporte. Exatamente. A gente traz a família para dentro do clube. A gente tem práticas esportivas praticamente em todas as modalidades. A gente tem uma agenda social muito forte. A gente procura manter o clube sempre no melhor jeito para que o associado frequente. Essa é a ideia. Fazer com que o Internacional seja um ambiente agradável para a família e para, principalmente, para os associados. Olha, parabéns ao clube e ao casal que está aí à frente, organizando essa belíssima festa, recebendo todo mundo com esse sorriso maravilhoso no rosto. Festa de 114 anos, banda Réveillon para você. Prestigiando o aniversário de 114 anos do Clube Internacional de Regatas, Paulo Alexandre Barbosa com a sua esposa, Vanessa. Uma festa linda, lotada, mais de 500 convidados. Secretária aqui presente, né? Com certeza. O Clube Internacional, completando 114 anos, uma história muito rica. Tenho o prazer de ser sócio desse clube. Vi muito da minha infância aqui, jogando bola, frequentando o clube, fazendo muitos amigos aqui no clube. Faz parte da história da minha vida e da vida de muitos santistas, né? Eu vim muito na domingueira, assisti os espetáculos de patinação, a equipe do Inter tradicional. Enfim, faz parte da história da cidade e é importante manter essa tradição viva, para que as próximas gerações possam também ter essa oportunidade. As pessoas que conduzem o Inter aqui têm uma responsabilidade muito grande, conduzem com profissionalismo. É um clube que dá resultado e é um clube que cresce cada vez mais, que serve de exemplo para os demais. Vanessa, está dando para curtir a banda Réveillon? Está, está uma delícia. Parabéns para o clube, para os 114 anos. Nós estamos muito felizes de estar aqui, está uma delícia a festa. Teve que deixar o neném em casa? Deixamos, já estamos com saudades. Ela está com 11 meses, nossa, é a nossa paixão. É isso aí, 114 anos do Clube Internacional. O diretor social do Inter, Marcos Gaspar, ele que também é responsável por essa belíssima festa, mais de 500 convidados hoje no ginásio do Inter, aqui que foi palco de grandes festas e 114 anos do clube, não seria diferente. Mais um grande evento realizado por toda a diretoria, em especial pela diretoria de eventos. Com certeza. Obrigado por vocês serem vindo, prestigiar o nosso aniversário. É um prazer muito grande em recebê-los aqui. De fato, é uma festa diferenciada. Uma festa grande, que a gente faz todo carinho, não só eu como social, mas a diretoria como um todo. Pensando no associado, e a gente procura fazer sempre o melhor. Então, eu acho que todo mundo está adorando essa banda, o coquetel, o jantar. Na verdade, a gente faz o clube, a festa, para o associado. A gente procura fazer a melhor qualidade, a gente se põe como associado. Nós estamos aqui para fazer uma melhoria do clube, o associado a prestigiar os nossos eventos. E essa festa é um ponto, assim, chave para a gente. Então, eu acho que está todo mundo se divertindo, você já viu isso. comprovando o coquetel, está comprovando agora no baile. E acho que até a noite toda para a gente se divertir. Parabéns pelo aniversário, parabéns pela festa. Você vai continuar curtindo um pouquinho das imagens. O pessoal está se divertindo muito com a banda Réveillon. Prefeito João Paulo Tavares Papa prestigiando o aniversário de 114 anos do Clube Internacional de Regatas. Não poderia ser diferente, até porque a autoridade de prefeito seria muito importante nessa data. Mas acho que mais do que a autoridade de prefeito, a autoridade de sócio, né, prefeito? O Cintra falou, poxa, o prefeito não tinha tempo nessa correria da prefeitura de frequentar o clube. Na festa ele veio e a gente ficou muito contente. Muito bom o Internacional, Fernando. É um clube que... um dos mais importantes e vibrantes clubes da nossa cidade. Completa 114 anos, não é uma... é uma história bonita, né? E é um clube que se dedica muito à área esportiva. Tem muitas atividades sociais também, mas tem todas as modalidades esportivas aqui. É um clube seguro, que as crianças ficam aqui durante o dia inteiro, os pais ficam tranquilos. E eu tenho, de fato, uma ligação forte com esse clube. Me criei aqui dentro, praticamente. Meu pai também, minha mãe, meus irmãos. E faz parte da minha infância, da minha juventude. Esse salão aqui é o salão onde nós passávamos os carnavais. Foi aqui que eu passei a minha adolescência, o início da juventude, da vida adulta. Aqui que eu continuo mantendo as minhas relações de amizade. É um clube muito querido. E eu fiz questão de vir hoje nessa festa aqui pra homenagear os diretores, o conselho. Porque, de fato, o Internacional, ele resistiu ao tempo, né? Não envelheceu. Ele foi se renovando, se reinventando. Conseguiu manter o patrimônio. E é um clube vibrante. Tanto no esporte, quanto na atividade social e cultural. Então, acho que é um patrimônio da cidade de Santos. Muito obrigada, prefeito Papa, curtindo o aniversário de 114 anos do Inter. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parabéns, então, ao Clube Internacional de Regatas pelos seus 114 anos. E agora a gente vai até a padaria Bela Vila, onde eu tive o prazer de ser convidada pelo Rodrigo Laranjeira, pra poder falar um pouquinho sobre câncer de mama, sobre saúde da mulher, qualidade de vida. O espaço tava lotado. E você vai conferir agora. E você vai conferir agora. Bom, a iniciativa, primeiramente, é focar o bem-estar da mulher. Na verdade, esse projeto, as mulheres vivas, é um projeto meu que eu tô iniciando nesse ano de 2012. E é focar o bem-estar da mulher, o cuidado da mulher. Na saúde, no lazer e etc. E o sucesso desse evento, claro, eu dedico a Deus. Muito obrigado. Eu quero já aproveitar a oportunidade de agradecer a Fernanda Vanucci, pela palestra, ao pastor Toninha, à pastora Cirlene, ao Lucas, que me apoiou bastante, que me ajudou, e a todas as mulheres que estão aqui nesta noite, nesta tarde, comecinho de tarde, no finalzinho de noite, por esse sucesso nesse evento. Minha maior preocupação na escolha do tema foi, e eu tenho certeza, que foi a quantidade de informação que cada mulher teve aqui nessa noite. Porque o assunto câncer de mama, nem todas aqui foram 100 mulheres, nem todas, tenho certeza que 70%, tinha algumas informações, mas não tão completa como a Fernanda Vanucci deu pra gente nessa noite. E a preocupação do assunto foi escolher e passar para as mulheres que não sabiam ainda algumas coisas sobre o câncer de mama e as prevenções que podem ser tomadas. Tem o próximo, que é em setembro, Fernanda Vanucci está convidada, e eu agradeço mais uma vez pelo sucesso desse evento. Música 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 Música